Música Piança, fala bem! Eu gosto de brincar com meus pais, eu gosto de brincar de boneca e de tudo, eu gosto de brincar de pega-peca. Mora no Catiri, que estuda na escola, que eu fiz o desenho pra minha tia Graça, que eu gosto muito dela. Eu sou Felipe, eu gosto de desenhar. Oi, eu sou a Lavínia, eu gosto muito de boneca. Me chamo Dora, ainda eu gosto muito de brincar. Meu nome é... eu tava na igreja, tipo, eu brinquei com meu pai. Aí eu brinquei no balanço e no surrecador. Meu nome é João Pedro e eu estudo na escola... É... mas não é o pai referre e na escola... E... e... e tudo gostaria que eu tenha na escola piscina de bolinhas. Oi, uma menina chamada Alice. Eu adoro a merenda da escola, fruta. E coitado do prefeito que tá... que tá gastando o dinheiro com a merenda da escola. Música Música Legenda Adriana Zanotto